Nessa cidade todo mundo é prostumo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente rádia, mágica Presente na água doce, presente na água saudável E toda a cidade virar Seja perante ou filho de penteador O importante desembargador Se tem presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz deslizando de cor E toda a cidade virou Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas montas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar